Esse é o pagote maneiro que não tá em promoções Eu revelo e acato o encontro de gerações Mas eu posso dizer pra vocês, cantei em alguns lugares Faça muito barulho para receber o meu tio Xande de Milares Palma da mão, palma da mão, palma da mão Vem na palma da mão, palma da mão Palma da mão, palma da mão Olha a palma, olha a palma, olha a palma da mão Palma da mão, palma da mão Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar esse amor Pode saber esperar a chance de pilar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar esse amor Pode saber esperar o amor Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar o acaso Revelação, o Xande nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode deixar A chuva só vem quando tem que molhar A vida é preciso aprender Se foi o bem que plantar É Deus quem aponta a esteja Pega essa cabeça, mete o pé e vai nascer Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai ganhar Sua hora vai chegar Tem que cultivar a semente do amor Segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar esse amor Vai saber esperar o pagão Tem que cultivar a semente do amor Segue em frente e não se afavora Se na vida encontrar esse amor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar É mesmo Aí é que a gente não pode Jamais deixar de sonhar, né Arthur? Guerreiro não foge da luta, não pode correr Vamos, ninguém vai poder atrasar Nós nascemos pra vencer Dia de sol, mas o tempo pode fechar Fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida precisa aprender Se colher Eu quero só batucar e com a galera batendo E na palma da mão Vamos, vamos Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Dia de sol, mas o tempo pode fechar Eu quero só, funktioniert Tem que développendo Aí fica fácil desse jeito Ten que 만들 O campo votando Eu quero só batucar Fechar Eu quero só batucar Eu quero só batucar Agora does O campo votando E na palma da mão Melhor Essa cabeça, mete o pé e vai na fé Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que um novo dia vai ar Sua hora vai chegar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Pode acreditar que um novo dia vai ar Sua hora vai chegar Muito bom, muito bom tá aqui Que honra É o homem de transa, rapaz Muito bem Rumação de palmas, chante e pilares Muito bom, muito bom, valeu, valeu Esquece Vamos lá A vida é pra quem sabe viver Procure aprender A artista por cair Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo A vida não é tão ruim, meu sobrinho No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito ainda não chegou Alguém Vai mulher Mantenha fé Mantenha fé na crença, se a ciência não curar Se não tem remédio, então remediado está Já é um vencedor Já é um vencedor Quem sabe a dor de uma derrota enfrentar E a quem Deus prometeu jamais faltou Na hora certa O bom Deus dará Vamos lá Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo se acabou Cario Hoje a dor uma noite durar Mais um novo dia Enquanto Enquanto Vem nos esperar Cario 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 Agora é contigo mesmo, agora é você A vida é pra quem sabe viver Sabe viver Procura aprender A arte Pra quando? Pra quando? Não se abater Ganhar e perder Faz parte Deus é maior Deus é maior Maior é Deus Quem tá com ele Nunca está só Que seria do mundo sem ele Deus é maior Maior é Deus Quem tá com ele Não se abençoe Não se abençoe Não se abençoe Que seria do mundo sem ele Chega de chorar A gente já sofreu demais Agora chega Chega de achar que tudo acabou E aí, vamos lá Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia sempre vai ganhar E quando menos esperar Cario 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 Salve Enquanto Gerações Cario Selma Grupo Revelação Cario Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu pranto rolar Deixa Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Quem sabe um dia Quem sabe um dia Eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei a saudade de você Eu já perdoei as maldades que você me fez Adeus querido até um dia Quem sabe até Talvez Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Valeu 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 Xande Pilar Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu pranto rolar Deixa Deixa Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer essa dor Um dia eu vou encontrar minha felicidade Minha felicidade Eu já perdoei as maldades que você me fez Adeus querida Adeus querida Até um dia Quem sabe até Talvez Que pena Que pena O nosso amor desfaz Um dia eu vou encontrar minha felicidade Um dia eu vou encontrar minha felicidade Eu já perdoei as maldades que você me fez Adeus querida Adeus querida Até um dia Quem sabe até Talvez Que pena O nosso amor desfaz Que pena Que pena O nosso amor desfaz O nosso amor desfaz Que pena O nosso amor desfaz Alô bateria Lilian Sonhos de Pilares Revelação e a casa Eu te pedo A cidade A cidade Valeu, gar是 Valeu Valeu Oh Obrigado call Sim